E aí moçada, vamos então para mais uma questão de matemática financeira e hoje quem fez esse pedido foi o Nicolas e é uma questão de rendimento líquido, tá? Então, Nicolas, dá uma olhadinha lá o que eu preparei para você, vamos lá? Rendimento líquido. O problema que Nicolas mandou foi o seguinte, um investidor do mercado financeiro comprou uma ação da Gol Linhas Aéreas em março de 2020 a 14 reais. Em junho, novamente adquiriu outra ação ao preço de 25 reais e vendeu toda a posição em dezembro ao preço de 48 reais por unidade. Analistas financeiros estimam em I igual a 18,5% ao ano, a taxa, né? O custo de capital próprio para investir nas ações da Gol. O investidor utiliza essa taxa de retorno para atualizar os fluxos de caixa. Ao investidor, considerando como data focal o dia da venda, dezembro, portanto, a operação gerou rendimento líquido de... Muito bem. Aí, o que o artista faz? O artista faz assim, ó. Rendimento líquido. Ora, se eu estou vendendo 48 reais cada ação, a primeira ação comprei em março de 14, então, 48 menos 14, 34 reais. Foi meu rendimento líquido para a primeira. E a segunda, 48 menos 25, que eu comprei em junho, 23. Somando essas duas, 57 reais foi meu rendimento líquido. Não é verdade? Porém, eu gostaria que você ficasse atento por um detalhe. Ah, se fosse uma questão de múltipla escolha, acredite, a letra C está lá aparecendo. 57 reais. E você vai marcar lá. Letra C. Vai nessa, garotão. Bom, eu quero que você entenda uma coisa. Veja o que está piscando ali que eu fiz, ó. Está vendo? 48 menos 14. Vocês notaram que o 48 está em dezembro e o 14 está em março. Ou seja, estão em datas focais diferentes. Não é verdade? Estão em datas diferentes. Pronto. Veja o outro que está piscando ali, ó. 48 e 25. Também estão em datas diferentes. 48 está em dezembro e 25 está em junho. Então, por favor, grave uma coisa. Isso que nós fizemos ali, ó. Errado. Você só pode somar ou subtrair valor financeiro na mesma data, na data focal, na mesma data. Você não pode ficar somando e subtraindo valores financeiros em períodos em datas diferentes. Está errado. Pois bem, então o que você tem que fazer? Então, observe. Montando um fluxo de caixa. Está ali, ó. Em março foi a primeira compra de 14. Em junho a segunda compra de 25. Em dezembro eu vendi 48 por unidade, tá? Apenas para ficar mais fácil o entendimento, eu vou completar esse meu fluxo de caixa, ó lá, ó. Colocando todos os outros meses. E para facilitar a conta, eu vou chamar de fevereiro zero e março um. Por quê? Porque março foi a minha primeira compra. Então, eu chamei de um. Então, obviamente, fevereiro seria zero. E depois, abril, maio, né? Dois, três, quatro, até dezembro. Dez. Ok? Muito bem. Aí eu te pergunto, se você prestou atenção no que eu falei agora há pouco ali em cima, tá? Se você não prestou atenção, então, por favor, que baixe o Espírito Santo em vossa cabeça e fale assim para você. Meu querido, para você somar, subtrair, valor financeiro somente na mesma data, em caso, data focal. E tem o dito. Porra, então olha lá o que eu vou fazer. Vou pegar aquele 14, ó, data focal, dez. Vou pegar aquele 14 e vou capitalizar. Uhum. Vou pegar o 25, também vou capitalizar, tá? Lembre-se, quando você vai da esquerda, da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita, você capitaliza. Se você fosse da direita para a esquerda, você descapitaliza, tá? Por que que eu falei isso? Capitaliza se apontou a cabeça. É montante. Descapitaliza. É a mesma fórmula do montante, só que daí você isola o C, que é o capital. Pegou a ideia? Tá. Só que temos um problema. Você tá vendo que ali tá tudo em mês e a taxa que ele exodeu foi ao ano. Hum, não dá. Hum, não dá. Então, o que que você tem que fazer? Achar a taxa equivalente ao mês. Essa é a expressão que me dá o cálculo para converter de uma... um período maior para um período menor. Sim, porque você tá no ano, né? A taxa foi dada ao ano e você quer ir para o mês, que é menor, tá? Então, é 1 mais i elevado a 1 sobre n. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde eu explico, né? Essas taxas equivalentes, tá bom? Bom, continuando. Então, substituindo vai ficar assim, ó. 1 mais 0,185? Sim, porque é 18,5%, é 18,5 divididos por 100. Então, já escrevi na forma centesimal. Bara, por que que tá elevado a 1 sobre 12? Não, a forma é 1 sobre n? Então, o n vale 12. Mas por que, Bara? Ó lá, um ano equivale a 12 meses. Então, transformou do ano para o mês, ok? Fazendo essas contas na calculadora, óbvio, você vai encontrar, então, que a tua taxa mensal é 1,4245748% ao mês. Bom, então vamos lá. Fórmula de montante. Vamos fazer primeiro o montante 1, que é para aqueles 14 reais, né? Então, substituindo na fórmula, fica assim, né? 14 que multiplica 1 mais toda aquela expressão ali, né? Da taxa mensal. E elevado a 9. Oi? Por que elevado a 9? A fórmula não é elevada a n? Eu te pergunto uma coisa. Olha que vai piscar em vermelho. Esse 9, olha lá na tabela, lá da fluxo de caixa. Do 1 até o 10, né? Porque de março até dezembro, são 9 meses. 10 menos 1. Pronto. Fazendo essa continha, você encontra, então, que o teu montante 1 é 15,90, ok? O montante 2. Então, é 25, né? Seria a tua segunda compra. Toda aquela expressão elevado a 6. Olha que vai piscar em vermelho. 10 menos 4, né? Porque em julho, 6. Fazendo a conta, 27,21. Ora, o seu rendimento líquido, então, portanto, só pode ser o seguinte. 48 menos 15,90, né? O que resultará em 32,10. E 48 menos 27,21, que resultará em 20,79. Soma esses dois e você encontra, portanto, que o teu rendimento líquido foi de 52,89 reais. E não aquele 57 que você havia pensado, tá bom? Muito bem. Nicolás, entendeu o probleminha? Tranquilo? Espero que você tenha entendido e eu tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Um abraço. Tchau, Nicolás.